Don't worry about me If you worry about you Yeah, keep doing what you do best That's love and only yourself Direto da Tomás Gonzaga Aqui na Cláudia Martinez Tenho um recado pra vocês Antes de mostrar as coisas lindas Bom, primeiro nossa mascotinha aqui Que veio com essa coleirinha de piton Linda E eu quero convidar vocês pra um evento Que a Cláudia Martinez vai fazer aqui do lado Da loja, que é um evento Gente, imperdível A Cláudia está lançando Uma edição de sapatos Em couro, sapatos e bolsa São peças em couro Não couros exóticos É couro, tá? A preços imperdíveis A partir de R$99 É um evento, não é um bazar Porque esses sapatos Foram fabricados pra esse evento Especialmente desse evento Então nós queremos contar Com o prestígio de vocês E a oportunidade de estar com Cláudia Martinez A preços imperdíveis Bom, hoje eu vou começar Por algumas peças que eu separei E que eu achei assim maravilhosas Gente, olhem o que é Essa bota Ela é super confortável Porque ela tem esse recorte aqui, ó Com o elástico Além da cor, não é? E olhem o salto E claro que pra fechar com ela A gente tem essa bolsa Incrível Com as ferragens ôniques Ó, em piton São todas peças artesanais Como vocês sabem que eu amo Um bom escarpão O que dizer desse aqui? Olhem o salto dele Como é lindo E eu separei Pra gente sair fora da caixa Essa bolsa aqui Maravilhosa Que também fecharia super bem Pras amantes de salto baixo Olhem o que é de lindo Esse sapato com esse topinho A Cláudia tem muitos modelos maravilhosos em sapatos Desde o tênis Da mule Até aquele sapato bem sofisticado Pra mostrar que Cláudia Martinez Não é só cor exótico Olhem essa bolsa aqui Ela é peludinha Nesse xadrez Que está tão em alta no inverno Inverno, verão Tu usa direto E ela tem esses elos aqui Ó, em acetato Bárbara, não é? Bom, pra quem vai adquirir Sua primeira bolsa em piton Um modelo que a gente indica É esse aqui, ó Que é um modelo Que não é tão grande Que cabe muita coisa Tá? Dá pra usar atravessado Dá pra usar de mão E olhem que linda E aqui atrás tem um lugarzinho Pra gente colocar o celular e o óculos E pra finalizar Eu vou falar de uma paixão minha Que tem sido minha ultimamente Que são as pochetes Eu acho que as pochetes Elas vieram Eu acho não Eu tenho certeza Elas vieram pra ficar Tá? É só o que a gente vê nos decílios Elas não vão sair de cena Tão cedo Vieram totalmente repaginadas Do que era aquela antiga Pochete que se usava E essas aqui em piton Estão um luxo, não é? A gente pode usar na cintura Atravessada Então, daí vai da criatividade Da pessoa Mas a vantagem De uma pochete É que ela deixa a gente livre Então, ela é perfeita Pra quando a gente sai Pra fazer compras Sinal de semana Pra viagens A gente tá livre Super estilosa Essas aqui são as sugestões de hoje Direto aqui da Cláudia Martinez Que fica numa travessa Danilo Peçanha Em frente ao Anchieta Ao Colégio Anchieta Aqui na rua Que é a Tomás Gonzaga Da de frente A Unicinos E a gente Que é todo mundo aqui Não esqueçam do evento Então Dia 7 e 8 De junho Pra comprar Cláudia Martinez A preços imperdíveis Toda a qualidade Toda a qualidade A beleza do produto da Cláudia Não é o design do produto da Cláudia Num evento bárbaro Dia 7 e 8 de junho Aqui na rua O Cláudia Martinez Obrigado.